E aí, foi bom pra você? Foi! Vamos pro segundo rol, irmão. Vamos pro segundo rol, irmão. Oi, irmão! Oi, mamãe! Pô, não tá leve, não, porra. Tá pensando pra cacete. Não, não quero fazer mais nada, não. Assim, que agora você falou de frango assado, a gente foi lá dentro de fazer. Me deu vontade de comer frango. Sai, sai, sai. E eu quero mamar. Dá o mamar, mamãe. Me dá o mamar. Sai, eu quero mamar. Ai, meu Deus. Sai, Brice. Vai cair, porra. Parabéns. O que é que vocês estão fazendo aí? Hum? Fazendo outro bebezinho? Claro que não. Nossa genética não dá certo. Sabe o que eu queria? Eu queria fazer um bumerangue de vocês namorando peladas. Tu quer? Faz esse aqui primeiro do meu chinelo voando na tua cara, ó. Para, mãe. Qual o problema? Você é careta. Careta. Olha aqui, ó. Tu sabe muito bem que o Ibama proibiu deu vontade de filho. Tu sabe que eu não posso mais fazer filho. Tu sabe que eu não posso mais fazer filho. Obrigado.